Hoje eu vou indicar para vocês uma série que acabou, eu não sei se acabou agora, essa semana, eu não sei se eles vão renovar ou não a temporada, eu acho que não, porque a audiência foi baixa, e se não me engano passa na Fox, a série Screen Queens, ela é uma mistura de terror com comédia e nonsense, não chega a ser um besteirol, não, as vezes tem umas coisas de besteirol, mas não chega a ser que nem paródia do estilo todo mundo em pane com essas coisas, a série é do Brian, não sei se é Brian Murphy, alguma coisa assim, é o cara que fez Glee, fez Nip Tuck, e ele é o diretor de American Horror Story, então eu considero que as coisas que ele faz são coisas de qualidade, e ele fez um filme, Heart, tem um coração, concorreu ao Globo de Ouro, esse filme tem a Jamie Lee Curtis, ela é uma das personagens principais, ela é a reitora lá da universidade lá, que as patricinhas estudam, e a série é aquela coisa, é uma mistura de pânico com pânico, porque a gente tem que descobrir quem é um assassino, e também esses filmes de terror, Massacraça Elétrica, Halloween, Jamie Lee Curtis é famosa por ser a mocinha do Halloween, então nesse filme, muita gente não gostou da série, porque não conseguiu comprar essa ideia de terror, com com comédia e nonsense, porque tem uns momentos realmente que são ridículos, mas a série, eu acredito que a série tenha inovado em muita coisa, porque ela é divertida, ela brinca com esse negócio do terror, tanto que tem uma cena lá que é de Jamie Lee Curtis, ela vai dormir na, como que se fala, né, essas casas, essas sociedades aí, ômega, capa, não sei o que aí, esqueci o nome, comunidades aí, esqueci o nome, na faculdade, né, ela vai dormir lá onde acontecem os assassinatos, e aí, ela tem uma mania, assim, de, pra ela dormir bem, ela só consegue dormir com um somzinho de fundo, só que o som de fundo dela é, são sons naturais, e os sons naturais dela é, tipo, gritos de baleia, é, som de, som bem específico, de, de assassino da Serra Elétrica, numa floresta, caçando, adolescente, sabe, ela gosta de dormir escutando isso, então casa bem com a cena, em que ela, ela explica tudo isso, ela coloca o som, vai dormir, e ao mesmo tempo tem um assassino lá na casa, correndo atrás das garotas pra matá-las, só que a Jamie Lee Curtis não vai fazer nada, porque ela acha que aqui faz parte do som que ela tá escutando, é, umas coisas bem ridículas, né, bem exageradas, assim, que tem a série. E a série tem um momento que fica bem engraçado na série, porque, pelo menos eu não vi isso em nenhum lugar, né, que geralmente tem aquele negócio da mocinha, do mocinho, que são injustiçados, no máximo eles são aqueles adolescentes, né, é, que gostam de ir pra, de transar, essas coisas, assim, é normal, né, adolescentes que tem isso como a prioridade da vida deles, né, é, essa série brinca com isso, só que de uma maneira diferente, porque nós estamos esperando o mocinho contra o vilão, né, até mesmo, às vezes, um vilão injustiçado, que já é normal, ou um anti-herói, só que a série consegue, chegar num momento da série, já, nos episódios bem avançados, que você fica meio que se questionando, que todo mundo lá vale a mesma merda, porque nós temos o assassino, e segue aquela linha do pânico, sabe, que você acha que é um assassino, na verdade são mais assassinos, só que eles exageram um pouco nessa quantidade de assassinos. E além dos assassinos normais, que são os que nós temos que descobrir a identidade, é, ao longo da série, eles não deixam a surpresa pro final, porque chega num momento da série, e isso é quase no início, que um dos assassinos é revelado, mas não é revelado como uma revelação do tipo, ah, você é assassino, ah, descobrimos que é um assassino, simplesmente mostra o assassino, e daí a gente fica, já revelou já, sabe, aquele negócio de, como vocês vão manter a temporada até o final, só que, quando vai passando as próximas temporadas, você sabe que o assassino meio que ele tá meio, meio longe assim da confusão, e continua tendo assassinatos, né, você pensa, tá, deve ser que nem pânico, são dois assassinos, né, e daí eles revelam o assassino depois, e daí você fica, caramba, e daí eles matam um assassino, tipo, antes de todo mundo descobrir quem é, eles matam o assassino e tiram ele da jogada, e daí eles botam outro assassino lá, e você fica, caramba, gente, e não é, tipo, no sentido de fazer uma paródia do negócio, porque nesse momento é levado a sério lá, daí você fica, caramba, tá vendo uma patifaria isso, só que a parte do exagero maior é porque os mocinhos, eles chegam a matar pessoas no decorrer da séria, e não é matar pessoas, é, culpadas que não prestam, algumas pessoas são inocentes também, os mocinhos vão lá e matam, vou falar quem mata aqui, né, os mocinhos vão lá e matam, e você fala, tipo, nós temos o assassino, nós temos o assassino, que não é o assassino, nós temos os assassinos, né, que estão para serem revelados, tem assassino aí que está morrendo, e daí tem os mocinhos, tipo, se botasse uma máscara no mocinho, ele também seria um dos assassinos, sabe? E aí, às vezes, chegam num, às vezes eles façam flashbacks para contar a história de personagens específicos, e aí faz um flashback de um personagem tal lá, você vai ver o passado dele, tipo, já matou uma pessoa, ninguém descobriu, daí você fica, tipo, entendeu? essa, 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 essa coisa que trava a gente, que tá ligadoso, o que esses caras tão fazendo, só, só que quando chegou aí, eu acho que eu comecei a compreender um pouco mais a proposta do negócio, né, porque eu falei, caramba, o negócio, o negócio é incrível, o negócio, essa série é muito engraçada, eu acho que o pessoal não entendeu bem a proposta do Ryan, Brian, Murph, ele, e ele tem uma, uma coisa assim nas obras dele, é, pelo menos pelo que eu li de Nip Tuck, embora eu nunca tenha assistido o Nip Tuck, o Glee, que eu acompanhei, tem o American Horror Story, que cada temporada é um tema diferente, né, e agora o Screen Queens, ele tem uma marca, a marca dele é, ele sempre lida com, com bizarro, com temas referentes a bullying, é, fala de preconceito, e, e ele consegue botar um humor nisso, ou quando é o terror, né, ele coloca. No Nip Tuck, se eu não me engano, tinha muitas questões de, de sexo lá, que eram bem polêmicos, a série, tanto que teve alguns episódios, que teve, o pessoal não queria que passasse, essas, porcaria tudo. No Glee, né, a série foi toda pautada em, sobre preconceito e bullying na escola, né, tinha casal gay, lésbica, tinha negro, tinha gordo, tinha, é, transexual, travesti, tinha tudo lá. É, embora as últimas temporadas o pessoal, é, a penúltima, sim, o pessoal não tem gostado muito, mas a última ainda recebeu bastante elogio. Já no American Horror Story, que é bem, pá, é bem focado no terror mesmo, né, eles tentam fazer temporadas temáticas, é, de, de bruxa, de, de vampiro, de fantasma, o circo, que foi freak show, que foi de, deficientes, né, eles tentam fazer isso, e tem uma pegada séria de terror, às vezes ele bota um absurdo lá, porque eu acho que ele bota um absurdo, e que fica muito bem com o American Horror Story, é uma série que sempre tá ali no globo de ouro, concorrendo ao prêmio, a Lady Gaga tá concorrendo agora como atriz, a Lady Gaga é a cara do American Horror Story, né, com a mulher bizarra e tudo mais, embora eu ainda acho que ela não chega aos pés da Jessica Lange, saiu, né, e a Kate Bates tá arrasando lá, mas o Scream Queens, embora toda crítica, a Jamie Lee Curtis que tá lá, ela está concorrendo no globo de ouro como atriz por essa série, eu acho que vale muito a pena conferir essa série, quem gosta de terror trash, vai curtir, o que pode afastar um pouco o público, é, os protagonistas femininas que vão pra aquele lado das patricinhas, e daí quando você vê o trailer, você vê aquele bando de patricinhas falando, as frescuras referentes a patricinhas, você pode torcer um pouco o nariz, porque não é isso que quer ver, ah, não é série fútil, mas não é isso, tem muito mais por trás do que eles comentam lá, o final mesmo é a cara do Brian Ryan, eu sempre esqueço dele, Murphy, porque é pautado nessa coisa do preconceito e do bullying, você entende um pouquinho mais o que é que tá acontecendo por trás disso tudo, então quem gosta de trash vai gostar, quem gosta do absurdo vai gostar, é, os personagens são quase todos excêntricos, e tem aquele negócio de atuação que talvez não pegue bem numa televisão, que é bem teatral, exagerada, que, claro, no teatro é bem-vindo até, assim, sem sinais exagerados, as atuações sempre são gritadas, é assim no teatro, sabe? E ele só passou esse tipo de interpretação para uma série de televisão. Então, tem coisas realmente ridículas nessa série, mas é o ridículo que você tem que entender a proposta da série. Então é isso, eu indico Scream Queens para vocês, é, assim, eu preferia que não tivesse uma continuação, porque eu acho que do jeito que foi, ele foi perfeito. E pelas críticas, talvez não tenha mesmo, não será renovado. Mas, eu não sei, a D&D está concorrendo aí no Globo de Ouro, se ela ganha, eu não sei se tem uma repercussão de poder trazer essa renovação da série. Eu acho que não seria bom, talvez, se fosse feito que nem o American Horror Story, cada temporada fosse uma coisa diferente nessa mesma pegada, mas é que eu acho que eles já inovaram tanto nessa temporada que não tem para onde correr mais. ou eles vão voltar para fazer o clássico, ou eles vão manter a mesma linha, porque o absurdo foi tanto que qualquer coisa que eles fizerem, vai ser dentro dessa linha do absurdo. Então, eu acho que essa já pode terminar assim mesmo, ficou perfeito. E aí, né, tem a protagonista do Glee, nessa série aí também, ela, eu acho que o Ryan, o Ryan Murphy, ele gosta muito dessa atriz, né, porque ela tem uma participação bem especial nessa série. Deixa eu ver o tempo. Então, ela tem uma participação bem especial, que atrás está passando Screamquise, talvez não dê para ver direito, porque minha câmera não é boa, não tem qualidade nem nada. Deixa eu ver o que eu posso falar mais sobre Screamquise. Uma das protagonistas... Ah, tem negócio com o nome dos personagens também, porque essa casa que ficam as meninas da universidade, que é capa, 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 tal, eu acho que é isso, não sei. Essa casa... Elas tem... A líder é Chanel, é Chanel o nome dela. E as outras meninas que entram, acabam ganhando nomes de Chanel número 2, Chanel número 3, Chanel número 4, Chanel número 5... E na série, é claro, tem um momento que fala o nome delas. só que a série, a série inteira, a gente conhece ela por Chanel número 2, 3, 4, 5. Então, tem essa parte que você não sabe exatamente o nome das meninas, sabe, todo mundo se chama igual na série. É difícil você trabalhar isso dentro da série. Então, para a gente identificar elas, você... Assim, elas são diferentes, tem personalidades diferentes, embora sejam todas patricinhas dentro desse perfil de patricinhas. E tem um momento que tem uma reviravolta aqui, assim, logo no começo da série, uma spoiler, que já entra o pessoal do lado estranho, sabe, tem aquele negócio de inclusão, vamos ter que incluir os estranhos dentro desse mundo de patricinhas mais fútil. E eles entram, e acabam que todas se tornam patricinhas. E fica uma patricinha meio bizarra. E a gente acaba, para poder lembrar quem é quem, a gente identifica a menina com tampão no ouvido, a menina que tem a vagina dentada, é um boato que tem lá, né? A menina que não gosta da outra, sabe, aquela que veio do Gli. Você acaba identificando assim, porque o nome de todas delas são Chanel número 2, 3, 4, 5. Uma das protagonistas, que é uma loira, que é a Chanel principal, eu vou esquecer o nome da atriz, ela veio do American Horror Story. Ela participou de, não sei se foi de umas três temporadas lá, assim, ela está muito bem dentro desse perfil dela de patricinha, porque ela sabe fazer esse tipo de personagem. Porém, eu tenho a impressão que essa personagem deveria mudar um pouco os tipos de papéis dela, porque até no American Horror Story, quando ela participou no Coven, que era de bruxas, ela era um tipo de patricinha também. Depois, no Freak Show, ela já é um tipo de vidente farsante, alguma coisa assim. Mas ela tem um estilo, um estilo muito parecido, que não muda muito. Até o visual dela não muda muito no acesso. Talvez isso seja um defeito. Tem uns personagens lá que, não dá pra falar um núcleo de humor, porque tem humor pra quase todo mundo. A mocinha, que eu esqueci o nome dessa mocinha, porque ela é todo mundo de Chanel, ela muda um pouquinho, que eu não sei se... que ela começa bem séria, bem estilo mocinha mesmo, e chegou no final da série, meio que ela, tipo, foda-se, entrou na zoeira também. É... A série é uma série muito boa, eu gostaria aqui de falar do American Horror Story, mas eu não vou falar porque eu tô querendo falar do Scream Queens, e pegando gancho também aqui no Globo de Ouro, que a Jamie Lee Curtis tá participando, né, pelo Scream Queens, de melhor atriz. E ela realmente tá muito bem lá. A Jamie Lee Curtis, ela é a reitora da universidade, e ela é como se fosse uma feminista extremista. Embora falam que esse termo, na verdade, é feminista, né, acho que é feminista, né, mas ela, lá ela defende um tal de feminismo, que ela fala que é o novo, novo feminismo, que não é aquele que quer ter igualdade, é aquele que a mulher é superior ao homem. E ela consegue passar essa imagem de superior, ela, ela pega os caras lá, tanto os adolescentes, quanto os adultos lá, transa com eles, ela é forte, ela é um bom exemplo de mulher, assim, pra uma extremista. Ela é um dos pontos fortes da série, realmente. Um outro ponto forte, tem um cara lá, que ele é do, é dos gostos anos, populares, sabe, ele namora a Chanel principal, ele tem uma família que é rica, tudo mais, e ele é muito caricato, ele é muito Jim Carrey, sabe, ele é muito com o cara inteiro, ele é muito, sabe, é legalinha, ele tem uma filosofia de vida muito distorcida lá, muito engraçado. Tem um personagem que é gay lá, e, putz, não dá pra falar, mas não é o gay caricato, sabe, ele, ele é estranho, cara, e tipo, ele é, esse é um detalhe dele só. Então, a série vale muito a pena esse Clint Quincy, eu acho que vale a pena dar uma chance pra essa série, tentar vê-la longe desses olhos de série de patricinha, de terror besterol, porque o negócio, se você analisar, é muito mais do que isso. Tem uma coisa diferente lá, que quiser fazer na série, que é a mistura do terror com a comédia, que não é novidade, né, tem um pouco do trash em alguns momentos, e tem um nonsense que é forte lá, é forte mesmo, porque acontece umas coisas que você fala, nossa gente, isso aqui é ridículo, não é possível, tem umas coincidências lá, que você, como pode, o final lá é perfeito, sabe, não vou contar o final, mas o final você fica... E aí, gente, beleza? É... Acho que esse banco tá grande... Você já se cortou minha cabeça ou não? Ah, mas beleza... É...